Antes de começar a procissão, Santo Antônio mandou uma chuva para refrescar. Uma grande multidão de fiéis foi se organizando. Santo Antônio de Campo Maior é popularmente conhecido como o Santo Casamenteiro. Isso porque muitas mulheres de fé conseguiram um marido pela devoção ao santo. As mulheres têm essa ansiedade de tocar no mastro do padroeiro por conta de entender que, havendo isso, elas conseguiriam um casamento com maior rapidez. Há testemunhos de pessoas aqui que, ao tocar no mastro, logo depois conseguem casamentos, mas também há testemunhos de pessoas que vêm aqui vários anos, várias vezes, e não conseguem esse casamento. É, essa devoção a Santo Antônio faz parte da história de dona Alcilena. Ela já casou depois de pedir um marido ao santo. Eu já morava junto há seis anos. Aí eu fui e peguei no pau de Santo Antônio, em 2006, e aí me casei no mesmo ano. Aí quando foi, agora eu ainda morei 19 anos com ele, aí agora ele morreu. Agora ficou viú, mas quer casar de novo? Já arrumei o noivo e vou só casar. E pelas ruas a procissão seguiu, com chuva ou mesmo disputando uma vaga perto do andor de Santo Antônio. Olha, depois de cair uma grande chuva, as pessoas não perdem a oportunidade de estar aqui acompanhando a tradicional procissão de Santo Antônio. Mas o que é tradicional mesmo aqui é tocar no pau de Santo Antônio. Olha só que eu encontrei aqui a Alcelina, que participou no início da reportagem. Alcelina, esse ano você vai casar, né? Vou! De novo! De novo! E confiando em Santo Antônio? Em Santo Antônio, que é o santo milagroso, é o santo casamento é de campanha. Mas não é só a mulher que disputa carregar o mastro do santo. Eu toquei e espero alcançar a graça. Vou aproveitar aqui o exemplo dela e vou tocar também no pau de Santo Antônio para ver se é o caso, né? Bora lá, bora levantar! E tem muito homem que já espera todos os anos essa experiência. Todo homem que não é casado está pedindo até pelo amor de Deus a mulher. Segurar o casamento mesmo? Segura, conserta que o santo é forte. E o pau é pesado? Grande e grande! São 13 dias de festa. Uma trezena em devoção a Santo Antônio de Campo Maior. O apoio da prefeitura do município é fundamental, pois atrai o turista que movimenta a economia local. São 14 atividades culturais, como também religiosas, que criam a condição de gerar mais de dormir que as emprego no município de Campo Maior. Criam a condição de recepcionar todo o Piauí e todo o Brasil aqui em Campo Maior. Morar em Campo Maior, ser religioso, é ser abençoado por Santo Antônio. Nós estamos vivendo esse momento de grande festa que atrai pessoas não somente do Piauí, mas de outros estados que vêm marcar presença. Então é motivo de alegria para quem é Campo Maiorense, para quem mora aqui e para quem participa dos festejos de Santo Antônio.